Olá, meu nome é Gil e a aula de hoje é sobre o crescimento normal e como o pediatra deve abordar os distúrbios do crescimento. Crescimento é o processo de mudanças do componente físico que o organismo do ser humano sofre desde a sua concepção até a sua maturidade, ou seja, é o que faz o indivíduo sair dessa determinada estatura e chegar até uma estatura final. Entretanto, esse indivíduo pode chegar numa estatura mais baixa ou mais baixa ainda, tudo isso influenciado por fatores socioeconômicos, fatores genéticos e o próprio meio ambiente. Para comparar o crescimento de indivíduos diferentes, foram criadas referências de crescimento, que são conjuntos de dados expressos na forma de tabelas ou gráficos que refletem a variabilidade daquela medida, peso, estatura, perímetro cefálico, entre outras, em indivíduos supostamente normais, de mesmo sexo e mesma idade. As primeiras referências de crescimento da metade do século XIX, o médico e epidemiologista Louis-René Villerme avaliou o crescimento dos soldados franceses e conseguiu correlacionar que aqueles soldados mais fracos e mais baixos eram de regiões mais pobres. O médico inglês James Tanner, na década de 1960, estudou o crescimento de crianças de 0 a 18 anos e criou uma das primeiras referências publicadas, utilizadas por muitos anos. Na década de 1970, Eduardo Marcondes, pediatra brasileiro, professor da Faculdade de Medicina da USP, criou a única referência totalmente brasileira. Ele avaliou o crescimento de crianças da cidade de Santo André, município do estado de São Paulo, que naquela época era uma cidade caracterizada por um nível socioeconômico mais elevado. Posteriormente, nós tivemos outras referências de crescimento e hoje o Ministério da Saúde recomenda a utilização das referências da Organização Mundial da Saúde publicadas em 2006 e 2007. Já para publicações internacionais, é recomendada a utilização das referências CDC-NCHS publicadas em 2000. Além das referências para crianças supostamente normais, também existem referências de crescimento para crianças portadoras de algumas síndromes, como a síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de NUNA, entre outras. Qualquer referencial pode ser útil, desde que conheçamos seus defeitos e suas qualidades e, ao mesmo tempo, interpretemos de maneira cuidadosa o resultado que elas nos fornecem. Dito isso, vamos falar um pouco sobre o crescimento normal. O conceito de normalidade depende da idade e depende do estadiamento puberal. A gente sabe que uma criança, no seu primeiro ano, cresce 25 centímetros. No segundo ano, a velocidade de crescimento fica um pouco menor e ela cresce entre 10 e 14 centímetros. No terceiro ano, entre 6 e 7 centímetros. E dos 4 anos de idade até a puberdade, ela cresce entre 4 e 6 centímetros por ano. Ao entrar na puberdade, as meninas crescem de 8 a 12 centímetros por ano, num total de 20 a 25 centímetros em toda a puberdade. Já os meninos têm um pico de velocidade de crescimento maior que o das meninas, chegando a 10 a 14 centímetros por ano, e crescem em toda a puberdade de 25 a 28 centímetros. Para falarmos de distúrbio do crescimento, precisamos definir o que é o crescimento normal. Ora, falar que alguém está crescendo de maneira anormal é algo relativo. E depende, depende do que você considera como anormal, do padrão de crescimento da população e das referências utilizadas. E, portanto, o que pode ser normal para uma determinada criança, pode ser um sinal de doença em outra criança. E quem tem distúrbio do crescimento? Estão incluídas as crianças portadoras de baixa estatura, que são aquelas que têm uma estatura dois desvios padrão abaixo da média para idade e sexo, as crianças que apresentam uma estatura atual um desvio padrão abaixo do canal familiar, e aquelas que têm uma velocidade de crescimento menor do que a velocidade de crescimento normal para idade e estadiamento puberal. E quais são as causas de distúrbios do crescimento? Nós podemos agrupar as causas de crescimento nas variantes de normalidade, nos distúrbios primários, distúrbios secundários e outras causas. Dentro das variantes da normalidade está a baixa estatura familiar, que é definida pela presença de baixa estatura, ou seja, crianças com uma estatura dois desvios padrão abaixo da média, porém, apresentam velocidade de crescimento normal, encontram-se dentro do seu canal familiar e apresentam uma idade óssea compatível com a sua idade cronológica. Também fazem parte desse grupo aquelas crianças com retardo constitucional do crescimento e desenvolvimento, que são crianças que apresentam uma baixa estatura, muitas vezes encontram-se abaixo do seu canal de crescimento familiar, porém, apresentam uma velocidade de crescimento normal, uma idade óssea atrasada e também uma previsão de estatura final dentro do seu alvo familiar. Já os distúrbios primários são causados por doenças cromossômicas ou genéticas e, geralmente, as crianças apresentam estigmas sindrômicos e ou baixa estatura desproporcionada. Um grande número de doenças genéticas ou cromossômicas faz parte desse grupo, como as displasias esqueléticas, a síndrome de Turner, a síndrome de Down, a síndrome de Silver-Hussell, a síndrome de Prader-Willi, doença de D. George, entre outras. Já os distúrbios secundários são causados por doenças crônicas e, geralmente, essas crianças não apresentam estigmas sindrômicos e apresentam uma baixa estatura desproporcionada. Como uma das causas mais comuns no mundo, temos a desnutrição crônica, que pode se apresentar com o marasmo, onde a criança apresenta uma deficiência proteico-calórica global, ou o corxocor, aquelas crianças que apresentam uma deficiência proteica. Várias outras doenças também estão associadas com retardo de crescimento, como a síndrome de privação afetiva, cardiopatias congênitas ou adquiridas, doenças gastrointestinais, doenças pulmonares, imunodeficiências, doenças neurológicas, o uso de medicamentos como glicocorticoide e estimulantes e endocrinopatias. As causas endócrinas correspondem a menos de 10% de todas as causas de distúrbios de crescimento e a deficiência de hormônios de crescimento a apenas metade das endocrinopatias causadoras de baixa estatura. Como outras causas, nós temos o retardo de crescimento intrauterino e as crianças nascidas pequenas para a idade gestacional, prematuras, nascidas com baixo peso, muito baixo peso ou extremo baixo peso, a baixa estatura idiopática. Dando início à investigação, quais são as informações importantes dentro da história clínica? A idade de início é uma informação muito valiosa. Nem sempre a família consegue precisar quando foi percebido o distúrbio de crescimento ou a baixa estatura. Como sugestão, o pediatra pode perguntar sobre a troca de numeração, comparar a criança com os irmãos e amigos, questionar ativamente sobre a presença de outras manifestações, como mudanças no apetite, ganho ou perda ponderal, manifestações neurológicas, manifestações cardíacas, a presença de infecções recorrentes, manifestações respiratórias, gastrointestinais e também as endócrinas. A história nutricional é uma informação essencial na investigação dos distúrbios do crescimento. É importante questionar o tempo de aleitamento materno exclusivo, a época de introdução dos alimentos, tentar correlacionar a introdução de algum alimento e a desaceleração do crescimento, e um recordatório alimentar das últimas 24 horas, para você tentar avaliar a quantidade e a qualidade das refeições. Uma das informações mais importantes que o pediatra poderia ter são os dados antropométricos anteriores. Com eles, é possível calcular a velocidade de crescimento desses pacientes. Entretanto, a maioria desses pacientes chega à nossa avaliação sem essas informações. Além disso, sobre os antecedentes familiares, questionar sobre consanguinidade, idade, estado de saúde, idade de início da puberdade dos pais, as estaturas dos pais, informações sobre os irmãos, doenças ou mortes na família, a situação conjugal, e a situação social e financeira. A estatura dos pais é outra informação muito valiosa, pois com ela nós vamos poder calcular a estatura-alvo, através da fórmula de Tanner. E o que é importante nós observarmos no exame físico? Dados antropométricos, como o peso, comprimento ou estatura em pé, a estatura assentado, o perímetro cefálico, e com essas medidas, calcularmos as proporções corporais, como as relações entre a estatura e a envergadura, a relação segmento superior e inferior, e a relação a estatura em pé e estatura assentado. A relação segmento superior e inferior varia conforme a faixa etária. No recém-nascido, essa relação é de 1,7, e ao longo do tempo, ela vai diminuindo, de maneira que em crianças maiores que 9 anos, ela é menor do que 1. A identificação de estigmas sindrômicos é uma tarefa desafiadora e depende da experiência do pediatra. Alguns dos estigmas sindrômicos que podemos encontrar são a faixa especular, o hipertelorismo ocular, baixa implantação de orelha, fronte proeminente, hipoplasia de linha mediana, defeito de linha média, encurtamento de membros, entre outros. O exame físico detalhado é fundamental na avaliação dessas crianças, além do estadiamento puberal. Depois de nós conversarmos sobre crescimento normal, falarmos sobre as causas de baixa estatura e dos distúrbios de crescimento, e como investigamos esses casos, vamos agora discutir alguns casos clínicos. Por exemplo, esse primeiro cenário. JMV, 9 anos e 5 meses, sexo feminino. Segundo a mãe, ela era pequena desde que nasceu e sempre foi a menor da turma. Negava outras queixas ou manifestações clínicas. O fato de ser baixa não incomodava a criança nem a família, mas incomodou o pediatra, que solicitou a avaliação do endocrinologista. Ainda dentro da história, JMV era uma criança nascida a termo, de parto cesariana, com peso, comprimento e perímetros cefálicos adequados para a idade gestacional. Recebeu aleitamento materno exclusivo até os 5 meses de vida, negava internações ou doenças prévias, e sobre os diversos aparelhos negava quaisquer queixas. Os pais da criança não tinham história de consanguinidade, a mãe tinha 36 anos, se condigesta para um com história de um aborto espontâneo, medindo 1,55 estatura a essa medida na consulta, e menarca aos 12 anos, negava quaisquer doenças crônicas. Já o pai, tinha 43 anos de idade, uma estatura de 1,63 m também medida na consulta, e também negava a presença de doenças crônicas. Ao exame físico, essa menina pesava 36 quilos, uma estatura de 1,20 m, uma estatura assentada de 59 centímetros, e uma envergadura de 1,22 m. Não apresentava quaisquer estigmas sindrômicos, seu exame físico era normal, o estadiamento puberal dela era M1, P1. Frente a esse quadro clínico, nos perguntamos, essa criança tem algum distúrbio do crescimento? A preocupação do pediatra foi pertinente? O primeiro ponto é compará-la com a média populacional, e nós encontramos um score Z para o peso de mais 1,1 desvios padrão, uma estatura com score Z menos 2,4 desvios padrão, ou seja, ela tem baixa estatura, uma relação segmento superior e inferior de 0,96, normal para a idade dela, uma envergadura de 1,22 compatível com a estatura, e a estatura alvo calculada a partir da estatura dos seus pais, 1,52 e meio, o que corresponde, na idade de 18 anos, a um score Z de menos 1,6 desvios padrão. Esse aqui é o gráfico dela, e a partir da estatura alvo, nós determinamos o canal de crescimento familiar. Aqui nós já notamos que apesar dela ter uma baixa estatura, ela encontra-se no limite inferior do canal de crescimento. Frente a esse caso, como e quando eu devo fazer investigação laboratorial? No nosso ambulatório, a investigação laboratorial das crianças com distúrbio de crescimento depende da presença de baixa estatura desproporcionada e ou desmorfismos daquelas crianças que apresentam uma baixa estatura proporcionada. Nas crianças que apresentam uma baixa estatura desproporcionada ou presença de desmorfismos, nós solicitamos radiografia de corpo todo, idade óssea e cariótipo. A realização de testes genéticos específicos ainda é muito cara e não está disponível para todos os serviços. Já as crianças com uma baixa estatura desproporcionada, a abordagem depende se eu tenho uma velocidade de crescimento conhecida e normal ou desconhecida daquelas crianças que têm uma velocidade de crescimento anormal ou história e ou exame físico que sugiram a presença de uma doença crônica. Nas crianças com velocidade de crescimento normal ou desconhecida, nós solicitamos apenas uma idade óssea. No caso da nossa paciente, a idade óssea dela era de 9 anos, compatível com a sua idade cronológica. E aqui no gráfico, nós registramos a idade óssea dela e verificamos que ela está dentro do seu canal de crescimento familiar. Para esses casos, apenas observamos clinicamente e acompanhamos a velocidade de crescimento a cada 3 ou 4 meses. Passado esse período, agora eu conheço a velocidade de crescimento e noto que a velocidade de crescimento dela é normal. Crianças com velocidade de crescimento normal para a idade, idade óssea compatível com a idade cronológica, apresentam um quadro compatível com a baixa estatura familiar. Para essas crianças, nós devemos orientar quanto ao potencial de crescimento e ela pode fazer seguimento com o pediatra. Já no segundo cenário, KLS, um menino de 11 anos e 2 meses. Segundo a mãe, era uma criança com a altura igual dos seus amigos da escola. Entretanto, atualmente é um dos menores. Ela não percebeu troca da numeração de roupa ou calçados há quase 2 anos. Ela nega outras queixas ou manifestações clínicas. Essa situação tem incomodado muito a criança, mas não incomodou o pediatra que disse que ele vai chegar lá. De antecedentes pessoais, esse menino também era uma criança nascida a termo, de parto vaginal, com peso e comprimento perímetro cefálicos adequados para a idade gestacional, recebeu aleitamento materno exclusivo por apenas 2 meses e teve uma internação com 3 meses de vida por bronquiolite. Sobre os diversos aparelhos, negava outras queixas. Ele era filho de pais não consanguíneos, a mãe com 44 anos, quarte e gesta para 4, com estatura medida de 1,65m e menarca também aos 12 anos. De antecedentes patológicos, ela era tabagista, apresentava hipertensão arterial e hipercolesterolemia sem uso de medicação. O pai com 43 anos de idade, 1,79m referido, ele não compareceu à consulta, apresentava de antecedente patológico hipertensão arterial sistêmica também. Ao exame físico, esse garoto pesava 38 quilos, uma estatura de 1,34m e uma estatura assentado de 67cm. Sua envergadura era de 135cm, não apresentava estigmas sindrômicos ou desmorfismos. Seu exame físico também era normal, o estadiamento puberal G1-P1. De novo, nos perguntamos, essa criança tem algum distúrbio do crescimento? A pouca preocupação do pediatra foi pertinente? Então, comparando esse garoto com a média populacional, nós vemos que ele não apresenta uma baixa estatura, apresenta uma relação segmento superior e inferior normal, e sua estatura alvo é de 1,78m, e aqui nós já percebemos que a estatura atual dele encontra-se pouco mais de um desvio padrão abaixo do alvo familiar dele. Diferente do outro caso, nós temos os dados antropométricos anteriores e verificamos que a velocidade de crescimento dele é aparentemente normal, uma pequena variação dentro do mesmo desvio padrão. Entretanto, ele encontra-se bem abaixo do canal de crescimento familiar. Crianças com velocidade de crescimento conhecida e normal para a idade de estadiamento puberal, nós pedimos apenas a idade óssea, como já foi dito anteriormente. A idade óssea dele estava entre 8 e 9 anos de idade, ou seja, atrasada em relação à idade cronológica. Uma criança com estatura abaixo do canal de crescimento familiar, com uma velocidade de crescimento normal para a idade e estadiamento puberal e idade óssea atrasada em relação à idade cronológica, provavelmente tem um retardo constitucional do crescimento e do desenvolvimento. Para essas crianças, é importante nós determinarmos a previsão de estatura final. E para isso, nós podemos utilizar as curvas de crescimento ou aplicativos disponíveis. E a previsão de estatura final dessa criança, aos 18 anos, encontra-se dentro do seu canal de crescimento familiar. Uma outra maneira é utilizar uma ferramenta digital como Adult Height Predictor da Bonexpert. Esse é o site, eu vou deixar nas descrições do vídeo. Essa ferramenta é gratuita e esse é o layout dela. Nós introduzimos os dados do paciente e é importante salientar que a etnia, no caso da Bonexpert, é uma variável de modificação do cálculo da previsão de estatura final. A referência utilizada, compatível com as referências da Organização Mundial de Saúde, é essa. E através dessa ferramenta, a previsão de estatura final dessa criança é de 1,70,1, mais ou menos 3,3 centímetros. Ou seja, compatível com o seu alvo familiar. Então, para essas crianças que têm, então, a estatura abaixo do canal de crescimento familiar, velocidade de crescimento normal para a idade de estadiamento puberal, idade de óssea atrasada em relação à idade cronológica e uma previsão de estatura final dentro do canal de crescimento familiar, um quadro compatível com o retardo constitucional do crescimento e desenvolvimento. Nesses casos, nós também devemos tranquilizar a família e o paciente, orientar quanto ao potencial de crescimento e pode fazer seguimento com o pediatra. No caso desse menino, nós fizemos o seguimento dele por vários anos e nós verificamos que ele alcançou a estatura final dentro do seu canal de crescimento familiar. Entretanto, nós podemos nos deparar com um cenário como esse, um garoto de 4 anos e 7 meses encaminhado para o nosso ambulatório que apresentava baixo ganho ponderio estatural, uma velocidade de crescimento anormal. As crianças com velocidade de crescimento anormal ou história e exame físico que sugiram uma doença crônica, nós devemos fazer uma investigação mais completa. No nosso serviço, nós solicitamos exames como hemograma, ferritina, VHS, glicemia de jejum e eletrólitos, transaminases, gamma-GT e fosfatase alcalina, ureia, creatinina, gasometria venosa e exame de urina, sorologia para doença celíaca, avaliamos a função tireoideana e solicitamos idade óssea. Além disso, solicitamos a dosagem de IGF-1 e sua proteína transportadora e em todas as meninas solicitamos o cariótipo. Esses dois últimos exames nem sempre estão disponíveis no serviço público de saúde. Quais crianças nós sempre devemos investigar? Aquelas que apresentam baixa estatura grave, definida como uma estatura abaixo de menos três desvios padrão, crianças com desaceleração do crescimento e crianças com fatores de risco como história de tumor cerebral ou irradiação de neuroeixo, presença de outras deficiências hipofisárias ou alterações hipotálamo-hipofisárias encontradas em ressolância magnética. Nesse caso, foi feita toda aquela investigação e foi constatado que ele apresentava uma deficiência de hormônio de crescimento. Uma vez introduzido todo o tratamento, ele apresentou um catch-up e ainda está em acompanhamento com o nosso serviço. Resumidamente, esse é o fluxograma de avaliação dos pacientes com baixa estatura e distúrbios do crescimento do nosso serviço. Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Um abraço e até a próxima.